O pagamento dos recursos do FGTS já começou e a Caixa alerta os trabalhadores para riscos de fraudes e golpes. Nessa primeira etapa, podem sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, trabalhadores nascidos entre janeiro e abril, que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa Econômica Federal. O trabalhador terá direito a sacar até R$ 500,00 por conta vinculada. Para esta fase inicial, a previsão é de que 12 milhões de brasileiros recebam o benefício. Segundo o governo federal, saques de recursos do FGTS devem injetar R$ 40 bilhões na economia até março de 2020. Tanto dinheiro chama a atenção de fraudadores. Para evitar que as pessoas sejam vítimas de golpistas, a Caixa Econômica tem algumas dicas de segurança. A grande dica é não acesse aplicativos de terceiros, falsos ou links que são enviados. Vá aos canais oficiais da Caixa, o aplicativo FGTS ou o nosso 0800. Se você tem qualquer dúvida e não conseguiu acessar esses canais, procure uma agência da Caixa. Para atender a população com tranquilidade nos mais de 55 mil pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil. A Caixa Econômica preparou um esquema de atendimento especial. Esse é o maior pagamento da história do sistema financeiro nacional. Nós estamos falando de R$ 96 milhões ao todo. E a Caixa, como banco público, está cumprindo com rigor e disciplina a sua missão de atender todos os cidadãos.